Emissionais, a CJS Trader se apresenta como uma empresa sólida, especialista em investimentos com moedas virtuais, como o Bitcoin. As vantagens oferecidas pela empresa são tentadoras. O investidor pode aplicar a partir de R$ 50 e ter rendimentos diários de 3%. Ganhar comissão de 10% para cada pessoa indicada e ainda participar da dobradinha, uma proposta espetacular. Ao fazer o investimento, o capital dobra de valor na hora. Para esse advogado, especialista em direito digital e que se especializou em golpes financeiros na internet, a CJS Trader seria mais uma pirâmide em atividade no mercado. É muito suspeito, parece até ser um pai, né? Porque você investe 10, ele te paga 20 e ainda te dá mais 3% ao dia, é absurdo. Então, a gente tem que olhar como um todo esse investimento e já perceber de cara que é um investimento que não dá para cumprir. Não dá para ser um investimento que seja cumprido integralmente. Até mesmo porque, como ele não tem um produto que é comercializado, é investimento de risco, a gente já vê de cara os altos rendimentos e já cai diretamente em sistema PONSE. E é onde a redistribuição de renda dos afiliados ou das pessoas que entram e paga o topo da pirâmide. Por trás desse negócio, que promete um verdadeiro milagre no mercado financeiro, estaria este homem. Ancleuton Holanda Dias, que mora nesta casa em um bairro classe média em Goiânia. E já teria lesado cerca de 30 mil investidores em todo o Brasil. De acordo com o advogado Fernando Barbosa, que entrou com uma ação na justiça contra a CJS Trader, o suposto golpe pode passar dos 100 milhões de reais. A maioria das vítimas estaria em Goiás, Distrito Federal, Pará e Rio de Janeiro. Mas há relatos de pessoas lesadas em outros países. Essa mulher teve um prejuízo de 40 mil reais investidos na CJS Trader. Ela mostra os depósitos bancários feitos nas contas de Ancleuton e da mulher dele, Ketiane Araújo da Silva. A vítima conta que conheceu Ancleuton através de amigos da igreja, que apresentaram a plataforma que prometia multiplicar o dinheiro investido. No início, ele falava que era a Marte Multinível, que tinha as graduações de uma empresa multiplicada, que tinha documentação toda fora registrada no Brasil, registro em Singapura, falava para a gente que tinha robôs inteligentes fazendo as operações, captação de compras e vendas de ações e criptomoedas. E por intermédio disso, por ele ter vendido sonhos, ilusões, na verdade, que muitas pessoas entraram hoje, a plataforma encontra-se aberta, ele continua enganando pessoas, ele fala nas reuniões, nas lives dele, que ele tem por médio de uns 33 mil clientes, e continua enganando mais pessoas, sendo enganadas. O prejuízo desse homem foi menor, 5 mil reais. Ele conta que também conheceu Ancleuton através de amigos e se encantou com as promessas de rendimentos oferecidos pela CJS Trader. Além de investir os 5 mil reais, ele indicou vários amigos. O negócio era tentador. Eu tenho um grupo de amigos que gosta de investimento e tudo, e eles comentaram para mim a respeito dessa empresa, que estava guardando uns juros muito bons, uns juros altos, e tinha relatos e provas de que eles estavam recebendo, e eu resolvi entrar também, porque eu pensei, que hoje eles estavam recebendo, provavelmente é uma empresa séria, que estava guardando todo mundo. Aí eu resolvi entrar também. Por eu achar que era uma empresa boa, eu comecei a indicar amigos também. Então, quando você indicava amigos, você ganhava uma porcentagem de... Por ter indicado o valor que a pessoa aportasse na empresa, você ganhava uma bonificação de 10%. No início, os rendimentos eram pagos pela CJS Trader, através de depósitos na conta dos clientes. Mas logo começaram os atrasos e até a suspensão dos pagamentos. Não demorou muito para que os investidores percebessem que tinham caído em um suposto golpe. Ele aproveitou o caso da pandemia, né, para poder restringir esses pagamentos. Sempre ele mudava alguma coisa para poder ter o pretexto de cancelar. Ele sempre estimulava os clientes a pedir cancelamento, e ainda faz isso. Então, quer dizer, no início da pandemia, aí ele começou a criar pretexto para não fazer o repasse? Isso, isso. Você acredita que vai conseguir receber esse dinheiro? Olha, eu não sei, sinceramente. Nós estamos tentando recuperar esse dano, esse prejuízo financeiro por meio de advogado. Eu creio eu que ele está ganhando tempo, né, porque ele entra sempre na rua de desculpa, Ah, eu não consegui pagar por causa da quarentena. Ah, aqui eu estou fazendo atualização na plataforma e vou ter que cancelar toda a solicitação de saque. Ah, aqui eu vou mandar cartão para vocês. Então, assim, ele sempre tem uma desculpa diferente e nesses, né, de janeiro para cá, desde que eu entrei, né, são oito meses aí, eu nunca consegui tirar nenhum centavo do que eu coloquei. De acordo com as pessoas que se dizem vítimas, Ankleuton convencia os investidores a colocar dinheiro no negócio e a convencer parentes e amigos a entrarem também. Dezenas de investidores que tiveram contato com nossa equipe afirmaram que nunca receberam nada do que foi prometido pela CJS Trader. Eu investi um valor de R$ 3.700,00 na CJS Trader. O que me foi prometido é que eu iria receber 3% ao dia, de segunda a sexta, até eu atingir 250% do valor investido. Eu teria a opção de solicitar o saque uma vez por semana ou eu poderia reinvestir o dinheiro que eu ganhava nos juros. Algumas vezes eu reinvesti, outras eu solicitei o saque. Mas nunca consegui receber nem uma única vez. Esse homem, Ankleuton Holanda Dias, que seria o criador da CJS Trader, é um velho conhecido da polícia. Em 2014, ele teria criado em São Luís do Maranhão uma empresa chamada Sudbook. Segundo a polícia, inicialmente a proposta da empresa era criar uma rede social parecida com o Facebook, mas depois teria se transformado numa pirâmide financeira, atraindo investidores com a promessa de rendimentos de até 60% ao mês. Como não teria cumprido os pagamentos no Maranhão, Ankleuton teria sido ameaçado e acabou se mudando para a cidade de Breu Branco, no sudeste do Pará, onde também teria criado uma outra empresa. Lá no Pará, ele também teria sido acusado de golpes, inclusive de envolvimento em fraudes eleitorais. Ankleuton e um sócio foram presos no Pará e levados para o Maranhão. Lá no Maranhão, outros dois sócios dele também foram presos. Assim que saiu da cadeia, Ankleuton teria se mudado para Goiás, onde criou a CJS Trader. A maioria dessas empresas, elas vivem, a maioria dessas pessoas, vamos dizer assim, eles vivem desse tipo de golpe. Eles pegam uma empresa, montam uma empresa, começam a pagar um rendimento, porque começam a entrar muitos investidores, vamos dizer assim, para fazer a base da pirâmide. E depois de um determinado momento, eles inventam uma desculpa, fala da pandemia, de hacker, que houve uma fraude, enfim, inventam qualquer tipo de desculpa e suspendem os pagamentos. E nesse meio termo, eles já começam a estruturar uma outra plataforma, uma outra pirâmide para aplicar outros golpes. E a maioria das vezes, eles migram, eles se utilizam do dinheiro passado, da pirâmide passada, para estruturar e financiar essa nova pirâmide. Jornais e portais de notícias do Pará e Maranhão deram destaques para a prisão de Ancleuton e os supostos comparsas em 2014. Revoltados, um grupo de cerca de 100 pessoas que teriam sido lesadas por ele invadiram a sede da Sudbook em São Luís e depredaram o imóvel. A exemplo do que aconteceu no Maranhão, Ancleuton teria se aproximado das supostas vítimas através de grupos religiosos, que teriam sido convencidos a participar de projetos sociais ligados à CJS Trader. Ele se dizia cristão, né? Então, ele ia nesse pessoal, cristão, de igreja, e ele fazia um social com esse pessoal, usava sempre o nome de Deus na empresa dele, né? Então, ele... Acho que os principais investidores de início, né? Ele... Acho que ele queria pegar muito essas pessoas cristãs. Então, assim, eram falsas promessas, né? Ele prometia muita coisa, alegava que a empresa era uma empresa super confiável. Ele tinha vários projetos sociais da própria CJS. E a CJS, ela fazia, por exemplo, várias reuniões de apresentação de negócio. E nessa apresentação de negócio, ele já entregava algumas cestas básicas, já fazia algum tipo de palestra ou algum tipo de organização para fins sociais. E nessa mesma palestra de organização, ele também já oferecia o produto dele. E os planos da CJS Trader são ousados. Essas fotos são usadas pela empresa para convencer os investidores de que existem projetos sociais na África. A empresa, que não teria nem CNPJ, também estaria fazendo captação de investimentos entre os africanos. Esse vídeo mostra dois supostos investidores falando da empresa. A gente, como a mola, mano, da CJS, já estamos aqui, é uma fazenda aqui. Como a nossa empresa nos dá todos bons, nos dá toda a possibilidade de nós trabalharmos. Trabalhar livre, sentado em casa, nunca é demais. É diferente, como eu dizia, de que nós só conseguimos ficar 40, 60 anos para trabalhar e ter um aposento para nada. Mas somente aqui na CJS, só conseguimos apenas dentro de cinco anos. Você está com uma vida feliz. Os investidores da CJS Trader recebem um cartão em que podem sacar os rendimentos em qualquer caixa eletrônico. Nesses vídeos enviados aos investidores, aparecem a produção dos cartões e até o uso para saque. Isso para dar credibilidade ao negócio. Fala, galera da Mectube. Está aqui, os cartões separados já. Primeiro lote para enviar para vocês aí da Mectube. Estou só esperando vocês bater a meta. Bateu, os cartões estão indo. Ancleuton se comunica com os investidores através de vídeos como esse. São muitas pessoas entrando em contato para agradecer, dar um retorno e pedindo para que eu pudesse informar aqui um pouco sobre o que é o D mais 5, porque está tendo muitos clientes novos e eles ainda têm essa dúvida. O D mais 5 funciona da seguinte forma. Não é cinco dias após solicitar o saque. O D mais 5 são cinco dias úteis após a conclusão do período de cambiagem e cotização. Então, com essa nova ferramenta de pagamento, esse prazo está sendo executado em uma variação de 10 minutos até 20 dias úteis. Ancleuton mora nesta casa, mas só conseguimos falar com ele por telefone. Por dois dias seguidos, conversamos com Ancleuton através de um aplicativo de mensagens. Informado da reportagem, ele considerou a denúncia um absurdo e afirmou desconhecer as acusações contra a empresa dele na justiça. Conhecido como Said, ele nos enviou essa mensagem. Eu não sei como chegou pra ti as informações, eu não sei realmente o que que você apurou, não sei as pessoas que você disse que fez denúncia, enfim. Mas o que eu posso te dizer é que, deixa eu te apresentar o meu lado da história, a gente pode marcar pra você estar vindo, você pode vir com a tua equipe, você vai vir aqui, eu vou estar te apresentando realmente o que é, o que não é, vou estar abrindo o sistema pra ti, te mostrando o que que aconteceu, por que que algumas pessoas falam que não estão recebendo, enfim. Depois de várias conversas via aplicativo, ele agendou uma entrevista pela internet, mas na hora marcada, mudou de aplicativo. Ele começou a conversa tentando justificar as denúncias. Então, não é a primeira vez que as pessoas tentam nos acusar de pirâmide, né? E só que daí tem alguns fatores que nós temos que levar em consideração. O primeiro fator é sobre como funciona uma pirâmide. Sem nos avisar, Ancleuton incluiu na conversa virtual esse homem que se apresentou como sendo o advogado Márcio Randeiro, diretor jurídico da CJS Trader. O advogado não negou o suposto calote, mas tentou nos convencer de que os pagamentos aos investidores foram suspensos por problemas envolvendo os sócios da empresa. Existem pessoas no grupo, ou existiam pessoas que faziam parte da cúpula da CJS, e ela, essa cúpula, então, ruiu. Ela se desfez por problemas internos, particulares entre os sócios aí, na época. E esses sócios que, na época, fizeram a ruptura dessa cúpula, eles, então, se aventuraram em fazer uma outra empresa, tá? A CJS, ela tem a sua inscrição na junta comercial, ela tá toda legalizada, e ela atua, a atividade da CJS, ela é consubstanciada em operações envolvendo bitcoins, é como se fossem ações, né? Durante a entrevista, o advogado informou que as operações do mercado da moeda virtual bitcoin provocaram oscilações no mercado. E nós temos oscilações no mercado, né? De ações como todo negócio. Então, o que aconteceu foi que algumas pessoas que chegaram a investir na CJS não lograram êxito em algumas das suas dos seus investimentos feitos. E isso gerou uma insatisfação por parte de alguns investidores e como já estava tendo esse problema particular entre os sócios, parte desses sócios deixaram a CJS e criaram uma nova empresa. Assim que o advogado entrou na conversa, Ancleuton saiu do grupo, deixando apenas o diretor jurídico dando explicações. Márcio Randeiro, que disse ser do Pará, confirmou que Ancleuton já foi preso no Pará e Maranhão, mas justificou que ele foi envolvido no caso por questão política. Pressionado, o advogado admitiu que Ancleuton foi condenado por enganar investidores das outras duas pirâmides criadas por ele em 2014 no Pará e Maranhão. O advogado afirmou que a CJS Trader vai devolver o dinheiro para os investidores. Os que não receberam o que você está falando aí, na verdade não é que eles não receberam, na verdade nós tivemos alguns problemas no mercado financeiro e isso foi esclarecido. existe um campo para ela clicar, para ela ver as condições dos termos desse contrato. Então nós estamos abrindo um canal junto à CJS para estar ressarcendo os valores dessas pessoas que estão insatisfeitas. Inclusive, nós temos valores pagos não na CJS no caso, mas em uma outra situação, nós já temos pessoas que foram ressarcidas de valores investidos. Os investidores da CJS Trader não acreditam que vão ter o dinheiro de volta, já que Ancleuton não teria cumprido outras promessas feitas por quem acreditou na empresa dele. Nem Ancleuton e nem o advogado nos enviaram a documentação e o CNPJ da empresa de investimentos, conforme prometido nas conversas. Com a experiência de quem já defendeu vítimas de 15 pirâmides financeiras, o advogado Fernando Barbosa afirma que encantado com as promessas de ganho fácil, as vítimas nem sempre se preocupam em pesquisar sobre o negócio. Por isso, se tornam presas fáceis para os organizadores de pirâmides financeiras. O alerta que nós fazemos sempre, Olores, é que as pessoas têm que pesquisar a empresa, elas têm que pesquisar o ramo de atividade dessa empresa, principalmente empresas que são ligadas a investimento. Veja se realmente a conta bate, 3% ao dia, não existe isso. Então, esse é um alerta. Segundo alerta, veja o representante da empresa, veja o passado desse representante, veja as empresas que ele passou, vê se ele tem um nome de mercado, vê se essa empresa é saudável, entendeu? Tudo isso conta. Pergunte para pessoas que têm o entendimento, algum analista financeiro, algum advogado, algum contador que conheçam da matéria de criptoativos de investimento para ver se essa empresa seria uma empresa viável de se investir. Porque o que a gente peca, na verdade, é a falta de informação. A gente vislumbra uma empresa séria, transparente, que dá um retorno financeiro formidável, mas que, na verdade, ela está ali só com um chamariz para você colocar todos os rendimentos da sua vida e acaba aplicando o golpe.